Olá, meus caros! Eu vim mostrar pra vocês a solução de bombeamento completa, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o bombeamento, que ele vem com a bomba e a controladora já embutida, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho mais sobre o nosso portfólio, que tá aqui do lado, ó. E vou explicar pra vocês essa bomba aqui, ó, também explodida. Vou mostrar pra vocês ela no detalhe. Você não vai perder esse vídeo, né? Então vem comigo que agora eu vou te explicar essa. Bom, já vou começar explicando pra vocês um pouco mais sobre o nosso portfólio. A gente tem três bombas diferentes, tá? Que é a bomba de 750 watts pra 5.200 litros de vazão. A gente tem a bomba de 500 watts pra 3.500 litros de vazão, porém 62 metros de coluna de água. E a gente tem aqui a bomba pra também 3.500 litros, mais 95 metros de coluna de água. Ah, e não esquecendo, essa daqui é pra 67 metros de coluna de água. Mais vazão pra cenários mais simples, aplicações mais práticas, tá? E a nossa bomba aqui pra altura, tá? Chegando aqui a 95 metros de coluna de água, conseguindo jogar mais alto. Então essa daqui, altura. Essa daqui, vazão, tá? E essa daqui pra você começar e não deixar de atender nenhum cliente. Gostou? Então vem aqui entender um pouco mais de como funciona e qual é o grande diferencial dessas bombas. Aqui, toda a nossa parte de estrutura da bomba é feita de aço inox, tá? A parte de cima é feita de aço inox 201, que é só a parte de cobertura aqui, ó, da nossa parte de propulsão de água, tá? Nosso circuito centrífugo aqui, que é responsável por jogar água pra cima. A água entra por aqui, por baixo, e vem sendo centrifugada, né? Lá pra cima, até ganhar a propulsão pra subir. Então essa parte aqui, ó, de aço inox 201, ela serve só pra proteger aqui externamente. Então aqui a nossa solução, custo-benefício. Mas benefício tem que ser acompanhado de qualidade. Então toda a parte que protege os nossos motores, que o nosso motor aqui, inclusive, é um motor brushless, que é um motor sem escova, justamente pra evitar manutenções necessárias. E um motor muito bom, inclusive, vem blindado, tá? E diminui aí a possibilidade de uma manutenção e aumenta muito a vida útil da bomba. Então o motor brushless vem totalmente coberto com a estrutura de aço inox 304, que é um aço mais específico e mais preparado, justamente pra evitar corrosão. Aonde? Na nossa parte de circuito elétrico, e que tem que estar muito segura na bomba. Bom, aqui você consegue ver, já vem aqui mais perto, vou te mostrar. Aqui você consegue ver que eu vou ter o corpo do bombeador. Aqui você vai ter o acoplamento dos eixos, tá? Pra poder acoplar aqui o eixo do motor. Você vai ter aqui também o filtro, pra evitar a entrada aí de alguma sujidade, que possa comprometer o funcionamento do meu motor. E aqui a cobertura do meu motor, tá? E além disso, aqui a gente vai ter toda a parte do meu motor brushless, tá? Completo e desmontado aqui, pra mostrar pra vocês. E a minha parte propulsora, feita toda de poliacetal, que é uma cobertura diferenciada aqui, ó. Ultra resistente. Então toda a bomba, ela é feita nos mínimos detalhes, pra entregar custo-benefício e qualidade. Gostou desse conteúdo? Já deixa o seu like. Ficou com alguma dúvida sobre a nossa solução de bombeamento? Já deixa aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!